Ohô, meu zanfonê, bota, sai da nada pra gritar, vai! Vai! Dibu, dibu! Essa é a bota rasgada, meu velho! Oi! Segura, vaqueira! Hehe! Achei no meu travesseiro, um fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis, uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Oi, ela! Encosta pra cá, mansinha! É! Oi! Não deixou seu telefone, nem eu sei o nome dela Ficou guardado no meu nariz, o cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Oi, ela! Chora, vaqueira! Bota rasgada! Em ritmo de vaquejada! Ó, nome seis! Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem se ela é casada Pois saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Oi, ela! Segura a mão, vaqueiro ré! Onde é que foram ver? Bora, Daniel Cardoso! Ai! Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela E se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Essa é a bota rasgada, meu vaqueirão Bora balançar! Oi! Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Oi! E ela? Arroja o trem, velho! Ei, musicão! Derruba o boi! Derruba o boi! Não deixou seu telefone Nem eu sei o nome dela Ficou guardado no meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Oi! E ela? Oi! O RP Music! Gravando ao vivo pra todo o Brasil! Oi! Chibatada ré! Segura o teu ré! Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem se ela é casada Pois saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Oi! E ela? Oi! Oi! Vai lá, vaqueiro! Oi, seu foneiro, velho! Bota essa bichinha pra gerir! Vai! Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela E se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Oh, mulher rumada Tá ajudando de nós, mulher! Por o raqueiro! Oi! Mostra, seu foneiro! Vai! Yeah! E aí!